Oi gente, no ar mais um programa Café com Conversa, uma parceria Secretaria de Comunicação da Unicamp, Editora da Unicamp e Casa do Professor Visitante, que é o café onde nós estamos gravando mais uma edição do programa. Nós chegamos no mês de outubro, um mês de preparação intensa para o vestibular, o vestibular 2020 já está chegando, um dos principais vestibulares do país. E a gente tem lançamento de livro hoje aqui, que é o contexto do nosso programa. O livro se chama A Redação no Vestibular da Unicamp. E para conversar com a gente sobre isso, a gente tem dois convidados presentes. Gostaria de apresentar a professora Cíntia Agra de Brito Neves. Ela é professora do Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e também uma das organizadoras deste livro. Ela também atua como membro dessa comissão de seleção das melhores redações da Conversa, a Comissão Permanente de Vestibulares da Universidade. E também conosco está o professor Sérgio Pagarin. Ele é coordenador de linguagens do Anglo São Paulo e também professor de redação e também leitor deste livro. Leitor do livro também. Voraz. É isso aí. Ou seja, nós temos aqui os dois lados. A gente tem o lado acadêmico e também o lado de uma importante escola que acompanha o nosso vestibular. Muito obrigada pela oportunidade e pela presença aqui no nosso programa. Agora, existe uma questão interessante no livro que é a transparência. É a primeira vez que a Unicamp divulga amplamente os critérios de correção da prova de redação. Essa grade de correção. No que isso implica e como que vocês dois veem essa novidade, essa transparência e essa divulgação da correção da prova? Professor, essa é uma das questões mais importantes para quem trabalha em sala de aula, para as escolas, saber as regras do jogo, né? A gente não pode ensinar alunos a escrever para um vestibular importante como Unicamp ou para qualquer outra instituição sem saber quais são as regras, quais são os critérios de análise. A professora Cintia estava dizendo que é uma grade completamente nova e uma novidade como essa precisa vir a público para explicar quais são os critérios, como eles foram pensados, porque isso acaba impactando o trabalho do professor em sala de aula. Ele não pode simplesmente adivinhar quais são os critérios ou inventar quais são os critérios de análise. E acontece muito isso, né? Acontece muito, assim. E aí se criam mitos a respeito da redação. A redação da Unicamp tem um caráter muito especial de gêneros textuais que difere de outros exames importantes. Portanto, a transparência é um critério fundamental para a Unicamp se explicar e para que os professores possam também trabalhar em sala de aula de uma forma muito mais afinada com a banca, sem mitos, sem invenções. E aí nisso o livro tem um valor inestimável porque ele não só avalia os critérios, explica, descreve os critérios, mas também oferece o subsídio teórico que foi usado para determinar que são esses os critérios. Então, para os professores é uma riqueza muito grande porque dá para preparar a aula, dá para preparar um curso com base no livro. É que bom. Essa era a ideia. Acho que a ideia, quando esse livro foi pensado, foi justamente obter no futuro essa resposta. Exatamente. Bom, primeiro, antes de tudo, a transparência da universidade pública se faz necessária. Então, eu acho que também ser transparente com relação à nossa grade de correção é parte de várias outras políticas públicas e de outros processos que a Unicamp abriu e inaugurou nesses últimos anos. De transparência. Então, a grade é também um exercício da transparência dessa universidade pública, é uma resposta aos alunos, aos nossos candidatos. Que perfil nós queremos de alunos na Unicamp? Então, era preciso primeiro mudar a grade, porque mudou a prova de redação de uma fase para outra. Era preciso fundamentar teoricamente a grade. Da onde a Unicamp tira esses critérios? É importante dizer, não são critérios aleatórios, são todos pensados, com reflexão teórica, tem uma fundamentação por trás de cada critério que avalia o texto. Foi testada a grade durante o ano de 2018, com o vestibular anterior, percebemos no que ela era importante, o que precisava mudar, fizemos ajustes para usá-la no vestibular de 2019. Deu muito certo. A grade, assim, realmente, ela analisa analiticamente os textos. Fez toda a diferença. E sabe que essa conversa da transparência é curiosa? Hoje de manhã eu estava em sala de aula, e aí falei para os meus alunos, falei assim, olha, eu vou para a Unicamp à tarde, eu vou conversar com o pessoal, vou conversar sobre os critérios. Aí eles falam assim, traz dicas, traz dicas para a gente fazer melhor a redação. Muitas perguntas que chegaram aqui nas redes sociais estão nessa linha. Traz dicas, como é que a gente pode escrever melhor? E aí, essa questão da transparência, né? E aí eu falo para eles isso. A Unicamp é uma instituição que preza tanto pela transparência, que é um dos, talvez seja o único que tenha tantos canais de transparência. A gente estava conversando agora há pouco, por exemplo, tem as oficinas de redação que apresentam os critérios, que chamam professores de escolas públicas e privadas. E eu acho que isso é bem importante de falar para quem vai prestar o vestibular, porque não são dicas especiais. Eu falei, não vou lá para obter informações assim que ninguém vai ter. Não, muito pelo contrário. Aqueles documentos que a própria Convest publica, né? As redações de maior nota, o livro com as redações, ou mesmo as expectativas que a banca tem em relação a cada redação, a cada proposta. O comentário que a banca faz. Mas o Unicamp, nesse sentido, tem uma transparência tão grande que eu acho que é um dos critérios mais importantes de se falar num curso, seja um curso pré-vestibular, seja numa escola pública, seja numa escola privada, que é lisura do processo. E aí não é assim, eu vou lá porque o livro vai me dar uma informação que ninguém tem. Não, é o contrário. É exatamente a informação que todo mundo precisa ter para ter condições igualitárias de prestar uma prova com justiça, né? Todo mundo na mesma situação e sabendo o que é que está sendo cobrado, quais são os critérios de avaliação. Acho que isso num processo de avaliação é fundamental, né? E a gente conhece outros exames que não fazem isso, né? Que escondem os processos. E isso para quem vai prestar, do ponto de vista da escola, é muito ruim, porque, de novo, criam-se mitos, né? Mitos, inseguranças, né? Professor, muito obrigada por o seu depoimento, né? Aliás, o professor Sérgio citou as oficinas que acontecem aqui. De fato, sempre a Convest promove essas reuniões para explicar cada prova, né? Cada fase, enfim, a redação é uma das etapas. A editora da Unicamp publica anualmente, e aqui a gente deixa uma dica, inclusive, para quem vai prestar o vestibular, né? É uma coletânea das melhores redações de cada vestibular. Aqui a gente está com o de 2019. Já é um modelo novo aqui, então, professor? Já, já é a grade nova. Já é a grade nova, né? Então, a gente deixa aqui como dica, além dessa edição que a gente também divulga nesse programa. Professora, objetivamente, como é a prova de redação da Unicamp? A prova de redação da Unicamp, o seu formato, o seu conteúdo, ela não mudou. Continua sendo uma prova de gêneros, né? Em que a gente avalia a capacidade do aluno de escrever textos em gêneros discursivos diversos, gêneros que circulam socialmente, né? Então, é um pouco diferente daquela, de outros processos seletivos que trabalham com gêneros estritamente escolares, né? Então, aqui a gente quer um aluno que saiba escrever textos socialmente, né? Como práticas sociais, né? Então, a redação, a prova de redação, ela não mudou. O que a gente mudou foi a grade de correção. Houve uma mudança apenas agora em 2020, que ao invés de dois textos, os alunos tinham antes duas propostas de redação para fazer as duas. E a partir de 2021... É uma só. Desculpa, a partir de 2020 é um texto só. Um texto só. É uma proposta só. Ele tem duas, ele escolhe qual ele quer fazer, né? Então, foi essa a mudança. A única mudança foi quantitativa, não foi qualitativa. E essa mudança, para os alunos, pelo menos a experiência que eu tenho, ela é muito tranquilizadora. Porque quando a Unicamp mudou a prova daquele modelo antigo de três temas, A, B e C, dissertação, narração, para o modelo de gêneros em 2011, na sala de aula, a grande questão é, por qual redação eu devo começar? Por qual tema? Porque era na primeira fase e eram três redações obrigatórias. Isso, para quem vai prestar um exame vestibular, é uma angústia grande. Por quê? Porque tem a questão do tempo. Qual é a proposta? Qual é o gênero com o qual eu vou me sentir mais confortável para escrever? E agora, com uma só redação... Ele pode escolher o gênero que ele quer, que ele se sente mais confortável, que ele conhece mais, né? Então, há essa opção da escolha do texto, né? Agora, não quer dizer que ele tem menos trabalho, digamos assim. A exigência é a mesma, de leitura, de escrita. E também aumentaram as questões de língua portuguesa e literatura de língua portuguesa. Entraram as questões interdisciplinares. Também na segunda fase. Então... Existe uma conexão da redação com essas questões interdisciplinares? Poderia falar um pouquinho disso? A equipe que tem essa prova de língua portuguesa e de literatura em língua portuguesa é uma equipe grande, composta por docentes, né? Que trabalham com produção de texto, com literatura, com linguística ou com a parte de linguagem, né? De língua portuguesa, análise linguística, etc. Então, é uma equipe em conjunto. Então, a prova, ela também é intradisciplinar, né? Ela tem esse diálogo entre docentes que trabalham com todas essas frentes, digamos assim, da língua portuguesa. Literatura, língua portuguesa e produção de texto. E a própria prova de linguagem, né? De língua portuguesa, de texto, de literatura, os alunos costumam achar muito rica por causa da diversidade de gêneros, né? Ah, sim. Também é uma mudança, né? Os próprios textos que a banca seleciona para cada uma das questões, exploram gêneros diferentes, né? Esse ano tem a entrada lá do Racionais MC com um gênero novo também. E, portanto, a prova da Unicamp é muito conhecida como prova de gêneros, né? A redação mais a prova de língua portuguesa, de exploração dos gêneros da vida real, né? Não é apenas aquela prova em que só tem a literatura como um gênero prioritário da vida escolar ou só tem a dissertação, mas é uma prova em que os alunos se sentem muito à vontade, muito em casa, assim, porque tem tudo. Tem poema, tem... É muito ligado ao universo deles, assim. É, exato. É muito... O universo de referência deles, eles reconhecem muito, assim, de estou fazendo uma prova, como eu vivo. Eu vejo post na internet, eu vejo um artigo de opinião, eu vejo um comentário, um abaixo assinado na internet, que seja, mas é a vida real, assim, na prova, né? Ela tem uma dimensão muito realista, a prova. É, os alunos gostam do vestibular da Unicamp. Isso nos deixa, assim, bastante honrados. É, e com grande responsabilidade também, né, professora? Com grande responsabilidade. Eu acho que o professor Sérgio falou uma coisa importante, não agora, mas na fala anterior, que é o efeito do livro, da publicação desse livro, como transparência, né, do vestibular da Unicamp, portanto, da universidade como um todo. E como o livro facilita o trabalho do professor em sala de aula. Claro que aqui nós estamos explicando uma grade de correção, de uma avaliação em larga escala, que é o vestibular da Unicamp, né? Mas foi um livro pensado também como um livro que dê subsídios de formação continuada para professores que trabalham com o ensino médio e até ensino fundamental com produção de texto, né? Leitura e produção de texto. Então, não é um livro que se limita somente a explicar a grade, né, de correção do vestibular e a pensar na avaliação somente em larga escala. Nós queremos também, com esse livro, e assim esperamos, né, que ele também proporcione essa formação, essa reflexão dos professores sobre suas práticas, né, em sala de aula. Como que eu estou ensinando leitura? Como que eu estou ensinando escrita? Como que eu estou trabalhando produção de texto com os meus alunos? E esse livro, ele traz reflexões teóricas que auxiliam o professor nisso também. É, eu vou aproveitar o gancho da professora Cíntia e jogar essa última questão da pauta para depois a gente passar para as mídias sociais aqui, para as perguntas que estão chegando, né? O livro, ele está sendo lançado em um momento extremamente delicado para a educação brasileira, né, em um momento em que se questiona a autonomia das universidades, enfim, é um momento de cortes, de contingenciamentos para pesquisa. Então, em que medida o livro dialoga com isso? Quer dizer, aqui também tem um... Vocês chamam muito isso, o nome aqui, se refere muito ao candidato cidadão, fazem até um resgate da pluralidade de perfis de candidatos que foi se conquistando na universidade ao longo do tempo. Existe também esse resgate como conteúdo do livro. Então, eu queria um comentário sobre isso, né, sobre o contexto em que o livro é lançado. Agora, é agosto. É, eu acho que o livro fortalece o compromisso da universidade pública em responder à demanda da sociedade, né? É a universidade dialogando com a sociedade, dialogando com as escolas, com os professores, né, e cumprindo com o seu compromisso de educação. Então, acho que o livro corrobora essa ideia de universidade para a sociedade, né, em diálogo, e não a universidade num patamar distante, repleta de intelectuais que não dialogam com a realidade do país, com a realidade da educação. Acho que é uma resposta nossa. Nós dialogamos com o ensino básico, com a educação básica. Como o professor disse anteriormente, nós oferecemos oficina, né, no primeiro semestre para dialogar com professores da rede pública e da rede particular também de ensino, né. Nós falamos abertamente dos nossos processos seletivos. Estamos agora falando, né, dessa grade de correção justamente para acabar com os mitos. Então, é o momento da universidade mostrar que veio. Eu acho que isso responde muito bem aos cortes e não contingenciamentos que o governo federal tem feito com relação ao nosso trabalho. Sérgio, o que você acha? É um momento importante de a universidade cravar posição, né. Na verdade, tem uma das coisas muito legais no livro que as autoras falam sobre de que maneira um vestibular não apenas serve como uma avaliação para a entrada dos candidatos na universidade, mas de que maneira um livro como esse, como um vestibular, pode ajudar a pensar currículos, pensar a educação, mas de uma maneira muito concreta, de uma maneira concreta. Como é que a gente ensina a redação no ensino médio? Durante muitos anos eu dei aula em ensino médio e aí a cadeira de redação, ela é muito múltipla, né. Assim, a redação é um assunto desses que você tem um material, você tem um livro didático, mas os professores costumam dar o seu próprio curso de redação com o qual estão acostumados. Quando a Unicamp abre os critérios, quando ela fundamenta teoricamente os critérios, ela diz para a comunidade, para a educação, para a escola pública, para a escola privada, dizendo assim, este aqui é um modelo que nós adotamos, em que nós acreditamos e que muito bem pode induzir currículo, pode contribuir para uma reflexão de currículo, de ensino, de leitura e escrita no ensino médio, especialmente nas últimas séries antes dos vestibulares. Ou seja, é aquela história de que não é uma universidade encastelada, é uma universidade que contribui para a educação, mas não é uma contribuição também genérica de, olha, tem aqui uma prova, mas é uma contribuição metodológica. Até porque a gente não quer também induzir modelos, né. Não existem modelos a serem seguidos. A gente discute o que seria um bom texto e há várias possibilidades de textos excelentes. Isso que você falou agora, nós chamamos tecnicamente de efeito retroativo ou validade consequencial. Isso acontece no mundo inteiro. Toda avaliação em larga escala, desde o PISA, ou o ENEM, ou a Prova Brasil, ou pensando o bacaloréat na França, enfim, essas avaliações em larga escala que têm esse objetivo de medir, de alguma forma, a educação básica, medir, portanto, a execução dos currículos, se eles estão sendo realmente executados pelos professores, essas avaliações medem isso e provocam isso que a gente chama de efeito retroativo. Claro que tem a volta, tem o retorno para a sociedade. Os professores vão repensar suas aulas, assim esperamos, né. Vão repensar suas práticas e pensar que cada texto é um texto, cada aluno é um aluno. Não existe um modelo fixo a ser imitado. Não é isso que pretendemos. Mas deixar o professor, vamos dizer assim, com um arcabouço teórico necessário para saber usar isso em sala de aula. Não sozinho, porque em outros exames também tem esse efeito, mas aí a escola, o professor fica sozinho. É ele que precisa imaginar como é que aquele exame, por exemplo, o Enem, de que maneira a redação, a dissertação argumentativa do Enem pode impactar na sua sala de aula. O livro faz essa ponte, acho que aí essa talvez seja uma ajuda muito preciosa, que é mostrar como é um modelo, como é que a Unicamp pensa um modelo de produção de texto, de leitura, mas aí com arcabouço teórico, com discriminação. E aí a Cíntia estava falando uma coisa que para nós é muito caro, assim como professores, da grade antiga ser holística. Eu vim às primeiras oficinas e conversando com outros professores, era assim uma inquietação muito grande, assim, como assim? Eram cinco pontos, não era? Da grade holística antiga, que era assim, tudo. Ela era sigilosa. Antes de tudo, ela era sigilosa. Há outros processos seletivos que usam, preferem a grade holística, ela funciona. Isso vai depender muito do processo seletivo, do vestibular. No nosso caso, foram pesquisas feitas, dentro da própria Conveste, o setor da logística e da estatística, pensando ali que a logística não... Desculpa, a grade holística já não estava mais dando conta de selecionar tão criteriosamente os candidatos em se tratando de um vestibular na segunda fase. Na primeira, funcionou muito bem. Então, foi só um ajuste, né? Mas a grade holística, ela tem, sim, os seus princípios também teóricos, ela serve para outros processos seletivos muito bem. Para nós, não estava sem nenhuma. Acho que vai muito de cada vestibular. Dependia do vestibular. Mas ela era sigilosa, por isso que eu não posso te dizer quantos critérios tinha, qual que era e tal. Mas a impressão que eu tenho é que o livro, ou a nova grade, ela transforma a grade holística, que era sigilosa. E para os professores, tinha uma impressão de, bom, claro que vocês têm os critérios que definem o que é cada uma das partes analisadas, mas a nova grade dá mais transparência ainda, né? Dá mais concepção de, bom, o que é que a gente vai olhar no texto, que antes era uma nota muito grande e que para os alunos causava uma inquietação. Para o aluno, a gente sabe que a banca tinha critérios internos, mas o aluno fala, mas e aí? E volta aquela ideia da transparência. É, porque se não era dito, né? Então ficam as lendas urbanas, né? Os mitos. Aliás, gente, falando em inquietações, a gente tem aqui algumas questões, eu vou ter que passar para elas aqui, né? Chegaram algumas questões via Instagram, via Facebook também aqui. A Paula Corossiol pergunta o seguinte, o que na opinião da organizadora do livro, junto com a professora Márcia Mendonça, também organizadora. Minha colega de departamento. Exato. Levou o público a considerar o vestibular e a redação da prova da Unicamp difíceis ao longo dos anos, a ponto de produzir um livro sobre os métodos avaliativos? Não, não foi... Já posso responder? Claro. Não, não foi porque consideramos as nossas provas difíceis. A ideia de escrever um livro para fundamentar a grade, primeiro, tem a ver com essa transparência da universidade, segundo, tem essa pretensão de ser também um livro formativo, né? Para os professores. Claro que os professores vão trabalhar em outra escala, que não alarga a escala do vestibular. Mas, metonimicamente falando, eles podem levar para a sua sala de aula aquilo que a gente reflete, teoricamente, né? No livro publicado. Não é porque consideramos a prova difícil, não. De maneira alguma. Aqui a Gabriele Teixeira, acho que essa é mais para o Sérgio aqui. A Gabriele Teixeira pergunta, com a divulgação da grade de correção da redação, como que isso vai afetar as aulas de redação no ensino médio? Vocês acreditam que os cursinhos preparatórios vão apresentar novos métodos de produção textual? A Gabriele, pelo Instagram. Vamos primeiro para o ensino médio. Conhecer os critérios com mais precisão, os professores se enturmarem mais com as concepções teóricas que determinaram, eu acho que isso impacta muito. Claro que, quando se fala em produção de textos no ensino médio, sempre tem uma discussão muito grande em escolas, a pressão que os pais fazem dizer vocês não vão ensinar dissertação? Muitas escolas têm como currículo ensinar diferentes gêneros textuais muito em linha com o que a universidade faz. E os pais, ao mesmo tempo, mirando, por exemplo, outros vestibulares ou mesmo o Enem com um gigantismo que o Enem tem, tem uma pressão grande dizendo assim, mas e a dissertação? Quando é que começa mesmo? Eu acho que uma das questões fundamentais é isso, é o ensino médio concebendo um curso de leitura e escrita que não seja apenas para a produção de um gênero textual que a gente podia chamar até de mais artificial, a produção da dissertação argumentativa escolar. Então, na verdade, a grade nova e a prova de redação em geral da Unicamp tem essa consequência de fazer um curso de redação mais voltado para práticas sociais. Então, impacta muito no tipo de redação que os alunos fazem e no tipo de concepção de escrita que o aluno precisa adquirir. Uma das coisas mais legais que eu vi no livro é a discussão sobre por que os gêneros. E aí, pensando naquela primeira pergunta, muitos dos alunos, eu acho que até hoje, ainda têm muito medo da prova da Unicamp e acham a prova um tanto difícil da Unicamp, mas por causa dos gêneros, de não se saber de antemão quais são os gêneros, porque essa é a grande novidade da Unicamp para os alunos. Não sei que gêneros vão ser pedidos. Mas a discussão teórica sobre por que diferentes gêneros e a relação do texto com a sociedade, com situações concretas de comunicação, impactam profundamente no ensino de redação e no ensino médio. E, evidentemente, que os cursinhos, como a ponta do processo, precisam também mudar as suas aulas, mudar o modo de ensinar a redação, pensando que esses são os critérios que precisam ser informados. Acho que essa é a nossa função como professores na relação da universidade com os alunos. A gente vai fazer uma mediação, você vai transformar essa linguagem que está mais feita para os professores, que tem um arcabouço teórico muito grande para os alunos fazerem texto no vestibular. Isso que o Sérgio está colocando aqui, os alunos têm medo porque não sabem qual gênero vai cair no vestibular. Uma ansiedade, né? Isso é algo que eu desconstruo até no meu capítulo, falando que não importa o gênero, o aluno tem que ser um bom leitor, ele tem que saber ler a prova como um todo, o enunciado da prova, saber ler a coletânea de textos que a prova propicia. Então, ele sendo um bom leitor, ele vai saber responder esse gênero porque a prova vai dando as dicas. E tem uma coisa muito legal no livro que você fala assim, ninguém precisa contar para ninguém que isso aqui é um gênero de entrevista. Pois é. A gente sabe, a gente naturalmente vai encadeando os recursos linguísticos, discursivos, para dizer que isso aqui é uma entrevista, que é um bate-papo. E não entender o gênero dessa maneira engessada como se fosse somente um modelo, uma forma de texto. Não. O gênero, dependendo do gênero que cai no vestibular da Unicamp, ele vai requerer do candidato saber argumentar, saber expor, uma ideia, saber discutir, saber contra-argumentar. Então, eu acho que se cria um fantasma em torno do gênero e é desnecessário. Nós queremos alunos leitores. É muito bom. A Bianca Krause pergunta aqui, como a grade permite avaliar todas as dimensões da escrita de redação? A gente vai um pouco nessa linha que a gente estava... A grade, ela é analítica, então ela tem faixas de nota, que vão de 0 a 3 ou de 1 a 4. Aí teria que comprar o livro e ver essa grade. Olhar essa grade, estudá-la junto com o professor ou com a professora. Mas ela avalia analiticamente o texto do aluno. Não holisticamente, mas analiticamente. Então, tem grades de nota, tem faixas de nota, ela consegue discernir bem um texto do outro. Isso eu garanto. Ok, gente. Eu acho que a gente está caminhando para o final do programa. A gente deixa, então, como dica para quem está se preparando para o vestibular desse ano, principalmente para professores. Acho que é um livro muito voltado para professores, de ensino médio, de cursinho, enfim, esse livro é a redação do vestibular da Unicamp e também para candidatos. E, especialmente, para os candidatos, a coletânea, que todo ano sai da editora sobre as melhores redações também. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Sérgio Paganin, do ângulo, professor de redação, da professora Cíntia de Brito, também organizadora desse livro. E o próximo Café com Conversa já tem data, a gente deixa aqui o convite, vai ser no dia 13 de novembro, sobre segurança pública e policiamento. Tá bom? Muito obrigada pela presença e até a próxima edição. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto